Alô, doutor! Eu não vou apanhar isso as duas semanas a outra eu vou ficar em três sempre de calentão e eu pego eu não vou ficar em dois todos os cursos olha, né? eu vou ficar em dois 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 e vou ficar em dois para você eu vou ficar em dois só quem está eu vou ficar em um se você querалось que eu que estou listo enquanto ele já его eu que estou cheio eu perdi E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai dar uma espécie de fracos e a dor do soco e a dor do soco e a dor do soco e a dor 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 e a dor